Desabou um prédio sobre uma casa, deixando pelo menos uma pessoa morta em Minas Gerais. Por isso, a gente muda o tom, aciona a Bruna Vale para nos atualizar a respeito de qual a situação de momento, como é que estão os trabalhos de resgate, Bruna. Bom dia. Bom dia, Sheila. Uma pessoa morre, três ficam feridas após o desabamento de um prédio na madrugada dessa quarta-feira na região norte de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, os primeiros chamados de vizinhos aconteceram por volta de 4 horas e 50 minutos. O edifício de cinco andares, que já tinha moradores, caiu sobre uma residência também ocupada. O prédio, além da garagem, tinha quatro andares com residência e estava em fase final de acabamento. O edifício era habitado por duas famílias. Uma delas não estava no local no momento do acidente. A casa vizinha é habitada, mas os moradores estão viajando. Ainda não se sabe o que causou o desabamento. Obrigada, Bruna, pelas suas informações. A gente, é claro, vai seguir acompanhando esse fato desta manhã, acompanhando o trabalho dos bombeiros. A Bruna e nossa equipe em Minas Gerais voltam a qualquer momento com atualizações. Bom trabalho. Até mais, Bruna. Até mais. Na Grande São Paulo ainda são apuradas as causas do desabamento de uma laje que deixou nove mortos e mais de 30 feridos em Itapecerica da Serra. Bruno Capozzi. A Prefeitura de Itapecerica da Serra afirma que a laje que desabou estava em uma área com regularização ainda em andamento. O projeto, anteriormente aprovado, foi irregularmente alterado, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. A gestão municipal informou em nota que, devido à grande dimensão e por estar localizado dentro de uma área de proteção e recuperação às mananciais, o imóvel precisava de licenciamento junto à CETESB, órgão ambiental estadual. O texto não trouxe detalhes de que tipo de alteração foi feita no projeto que passou pela CETESB. O capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, André Elias, reforça que o processo de regularização não significa licença para operar. Por parte do Corpo de Bombeiros, nós apuramos que existia um processo em andamento para regularização, algo que o processo não significa licença, né? Com certeza, esse imóvel entrará para o rol de fiscalização do Corpo de Bombeiros, será fiscalizado, não vai retirar aí toda essa tragédia, mas é o nosso procedimento. Então, a partir do momento que existe esse sinistro, ele, pela nossa metodologia, ele acaba, não só ele, mas todas essas edificações que possuem a mesma ocupação, acabam entrando para o rol de fiscalização e serão fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. Ao longo da programação, mais informações, então, a respeito das investigações, né, das causas dessa tragédia. Destaque agora das eleições. O ex-presidente Lula oscila dois pontos para cima e Jair Bolsonaro se mantém estável em mais uma pesquisa Genial Quest sobre a corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista aparece com 44% das intenções de voto contra 34% do presidente, que disputa a reeleição pelo PL, diferença de 10 pontos porcentuais. Na semana passada, Lula tinha 42% e Jair Bolsonaro os mesmos 34%. Margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, variou de 7% para 6%. Simone Tebet, do MDB, oscilou de 4% para 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram, são eles. Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Eima El, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Padre Quelmond, do PTB e Felipe Dávila, do Novo. Brancos e nulos somam 5%, 5% estão indecisos. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista venceria por 50% a 40%. Carla, por gentileza, só repita o principal item aí. Repita. Os números de Bolsonaro e Lula. Lula. Os votos não espontâneos. Lula, 44% e Jair Bolsonaro, 34%. Eu falei errado na hora? Não, não, não. É só para quem não pegou. 10 pontos. Isso aí. 10 pontos. Eram 8, agora são 10. Isso. Tudo dentro da margem de erro. A gente vai trazer todos os detalhes dessa pesquisa da Genial Quest ao longo aqui da programação, incluindo aqueles números, o registro no Tribunal Superior Eleitoral e tudo mais, outros recortes também daqui a pouquinho na nossa programação. Bem, outra pesquisa divulgada ontem do Instituto Paraná aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. Quem vai trazer mais informação é o Pablo Fernandes. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, Lula tem 40,1% das intenções de voto no primeiro turno. Jair Bolsonaro aparece com 36,4%. Os dois estão empatados tecnicamente, uma vez que a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes tem 7,2% e Simone Tebet 4,6%. Os demais candidatos não atingiram 1%. São eles. Soraya Tronik, do União Brasil. Felipe Dávila, do Novo. Vera Lúcia, do PSTU. Leonardo Pericles, do Unidade Popular. Eimael, da Democracia Cristã. Sofia Manzano, do PCB. E Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos somam 5,6%. 4,7% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista venceria por 47,3% a 40,7%. A pesquisa ouviu 2020 eleitores entre os dias 15 e 19 de setembro em 164 municípios brasileiros. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-094-17-2022. O PT vai ao TSE para proibir que Jair Bolsonaro use imagens do discurso na ONU na campanha eleitoral. Ontem, Soraya Tronic fez o mesmo. Rafael Procópio. Os principais partidos com representantes que concorrem contra Jair Bolsonaro para a presidência da República entraram com ações contra o discurso do presidente na ONU, no Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores pediu à corte que publicações de Bolsonaro sobre o discurso na Assembleia Geral, nessa terça-feira, sejam removidas. Além disso, foi pedido que a campanha do atual presidente seja proibida de utilizar qualquer material produzido durante o discurso como item de campanha. O PDT também entrou com uma representação similar no TSE. Além disso, o candidato do partido, Ciro Gomes, afirmou que Bolsonaro foi o presidente que mais mentiu no plenário da ONU. As ações contra o discurso de Bolsonaro na ONU são referentes ao tom eleitoreiro usado, com ataques indiretos ao ex-presidente Lula e outros líderes de oposição, além de exaltar o próprio governo. Bem, termina amanhã o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor. Destaque é da Thais Esproviere. O eleitor que perdeu ou teve extraviado o seu título eleitoral tem até esta quinta-feira para solicitar a segunda via do documento no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. Para a emissão, é necessário estar quitte com a justiça eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes, como multas por ausências às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário, por exemplo. O título não é o único documento que possibilita a participação nas eleições. No dia do pleito, basta apresentar à mesa de votação qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista ou passaporte, por exemplo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autoriza o envio das Forças Armadas para garantir a segurança das eleições em 11 estados brasileiros. São eles Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Ceará, Acre, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Só no Rio de Janeiro, os militares vão atuar em 167 locais. No Maranhão, serão 96 e no Piauí, em 85, segundo o TSE. O objetivo é garantir o livre exercício do voto. A normalidade da votação e a apuração dos resultados. O Ministério Público denuncia o bolsonarista que matou um apoiador de Lula no Mato Grosso. Breno Magalhães. O Ministério Público do Mato Grosso denunciou o Rafael Silva de Oliveira por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel, além de ter pedido um exame de insanidade mental. O jovem, que é apoiador de Jair Bolsonaro, é suspeito de ter assassinado Benedito Cardoso, do Santos, que era defensor de Lula, por divergências políticas. De acordo com a denúncia, Rafael teria agredido por motivo fútil, já que houve uma discussão banal entre ele e Benedito. O caso aconteceu no dia 7 de setembro em Confressa, no Mato Grosso. O suspeito continua preso. E a gente vai para Minas Gerais agora para falar mais sobre a agressão sofrida por aquela faxineira enquanto lavava a calçada em Minas Gerais. Ontem nós chamávamos a atenção aqui para o fato de a polícia não ter divulgado o nome dessa pessoa, ainda não ter ouvido esse acusado. Ouviu sim a mulher agredida, a funcionária que estava ali cumprindo ordens, como muito bem disse o Megali ontem. O homem, o agressor, que já foi identificado, que aparece ali nitidamente nas câmeras, sem camisa, do lado do cachorro. Esse não foi identificado, pelo menos para a imprensa, pelos órgãos oficiais. A gente recebeu, né, Sheila, muita mensagem. A gente teve depois a confirmação da identificação. Mas o que pega é como é que esse agressor não é apresentado pela polícia e só é ouvido depois da vítima. Vamos acompanhar as informações com a Luciana Viana. Rafael Ferreira Birro de Oliveira, suspeito de agredir a faxineira que lavava calçada em Belo Horizonte na última sexta-feira, é intimado para ser ouvido nos próximos dias pela polícia civil. A corporação afirma que não irá divulgar a data das oitivas. Acompanhada do filho e do advogado, Lenir Gealves, de 50 anos, formalizou a denúncia contra o agressor na segunda-feira. Antes de prestar o depoimento, a faxineira disse que ao longo do fim de semana não conseguiu esquecer as agressões sofridas. A data da audiência e do caso ainda será definida. Eu ontem estava vendo que, como a Carla dizia até ontem, o que havia não era uma divulgação oficial, formal do nome dele. Agora já temos a divulgação formal, oficial, do Rafael Birro, que é esse cara que fez isso. Ontem havia, como a Carla colocou muito bem, vários ouvintes cobrando aqui, é porque não tinha ainda informação oficial e esse é um erro que a gente não pode cometer, que a gente não pode cometer em nenhum caso, independentemente do que aconteça, que é da divulgação de um nome incorreto, de um nome que não esteja exatamente confirmado. Agora com a confirmação, o Rafael Birro é o nome desse sujeito, desse canalha, desse covarde. E é tão covarde que ontem eu estava vendo o pedido da defesa dele, sabe qual é? Para que ele seja ouvido em privacidade. Que não tenha alarde em volta. Quanto a ela, tudo bem, né? Quanto a vítima, olha, é impressionante que um cara desse não venha a... Ele é bem macho para partir para cima de alguém, né? Mas ainda agora, ai, como ele é cordeirinho, ai, tadinho dele, né? Eu quero privacidade. Privacidade, ai, eu quero... Ah, por favor, né? Não é valentão? Não é valentão? Então vai lá encarar, responder pelos próprios atos. Aliás, é isso, homem que é homem, mulher que é mulher, né? Com M maiúsculo e H maiúsculo, responde pelos seus atos. Admite seus erros e melhore e segue em frente quem fica se escondendo atrás de advogado. Enfim, tem uma atitude condizente com aquela que a gente viu na calçada. Tudo muito lamentável. Segundo a delegada, ele não tem histórico de outros crimes. Era também uma dúvida que a gente colocava ontem, né? Segundo a delegada, ele não tem, não. Mas ainda não tem informação sobre a data do... Agora tem, é verdade. Em frente, a Secretaria Nacional do Consumidor recebe mais de 20 mil denúncias de telemarketing abusivo em apenas dois meses. João Pedro Melo. O canal criado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça registrou mais de 21 mil denúncias de telemarketing abusivo em todo o Brasil em 60 dias. No acumulado de 20 de julho até o dia 20 deste mês, as empresas que figuram no topo do ranking do canal são Claro, Oi, Tim, Vivo e Sky. Para denunciar o consumidor deve preencher o formulário eletrônico que fica no site denunciatelemarketing.mj.gov.br. No documento deve constar a data e o número de origem da chamada com o DDD, além do nome do telemarketing ao qual a empresa representa. E se foi dada a permissão para a oferta de produtos e de serviços. Acho que a gente pode repetir o que a gente falou aqui, né? Claro, Oi, Tim, Sky. Todas, né? Sobrou alguma? Faltou alguma? Alguma de alcance nacional? Não, né? Portanto, todas as operadoras continuam abusando, não só da paciência, mas da legislação. Da paciência do cliente e da legislação vigente, quando utilizam essas táticas abusivas de telemarketing. Nada mudou. Claro, Oi, Tim, Vivo e Sky. Todas. Eu estou ouvindo de novo aqui naquele... Ah, a Vivo foi citada também? Foi. Ah, então eu estava falando sobre essa. Claro, Oi, Vivo, Tim, Sky. É, todo mundo foi. 100%. E o Congresso ainda avalia possibilidades para garantir o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Natália Pazzi. O Senado pode votar na próxima semana, um projeto que permite que estados e municípios possam realocar recursos originalmente recebidos para o combate da Covid-19 para outros programas na área da saúde. A medida tem como objetivo financiar o piso salarial da enfermagem. O anúncio foi feito pelo relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, após reunião com o presidente Rodrigo Pacheco. A ideia é votar no Senado antes das eleições, mas ainda não há data definida. Caso seja aprovado, o tema terá que ser analisado pela Câmara dos Deputados. A Anvisa aprova o primeiro teste para o diagnóstico da monkeypox. Gabriela Morgado. A Anvisa concede o registro definitivo ao kit molecular multiplex da Fundação Oswaldo Cruz para diagnóstico da varíola dos macacos e doenças com sintomas semelhantes. O kit já vinha sendo fornecido para pesquisa nos laboratórios centrais de saúde pública. Segundo a Fiocruz, a instituição também está preparada para atender eventuais demandas do Ministério da Saúde. O kit foi desenvolvido a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde e identifica o DNA do vírus causador da doença pela coleta de material retirado das erupções cutâneas. Estão definidos os mandos de campo das finais da Copa do Brasil. Gostou, Sheila, do resultado? Ah, eu preferia definição mesmo para valer na Neoquímica Arena, mas está valendo, né? Eu prefiro. Ah, esses mata-matas eu sempre prefiro jogar em casa. O primeiro? É, para conseguir um bom resultado, de repente uma goleada. Aí no segundo jogo o estádio acaba jogando contra o time da casa. A pressão vai crescendo, a tensão vai crescendo. Mas para isso você precisa ganhar bem no primeiro jogo, né? Então, é verdade. Fala aí, Yuri Queiroga. As diretorias de Corinthians e Flamengo ainda definirão qual o porcentual de ingressos para a torcida visitante nas duas partidas da final da Copa do Brasil. Pelo regulamento da CBF, cada time tem que destinar até 10% da carga de ingressos. O que é diferente do regulamento da Comebol, que fala num número absoluto de entradas. Por isso, tanto flamenguistas quanto corintianos tiveram direito a 4 mil ingressos para cada jogo das quartas de final da Libertadores, sem levar em consideração a capacidade maior do Maracanã em relação à Neoquímica Arena. A decisão da Copa do Brasil será nos dias 12 e 19 de outubro, com a ida na capital paulista e a volta no Rio de Janeiro. Acumulada, a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 150 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas. Se o dinheiro for colocado na poupança, rende mais ou menos uns 900 mil reais por mês. Poupança seria algo bem conservador, né? Está de bom tamanho, né? 900 mil por mês. Gente, olha a analogia. O Pablo é maravilhoso. Ele fez isso para tirar uma com a nossa cara, né? Que também seria possível comprar 150 imóveis. No valor de um milhão cada um. Isso. 150 milhões. Eu amo o Pablo. Ele é muito maravilhoso. Obrigada, Pablo. O prêmio do Domingo do meu bairro é de 2 mil reais. O que dá para comprar é dois relógios de mil reais. Isso. Exatamente. Obrigada, Pablo, por nos ajudar. Sabedor de que não manjamos de matemática, né? Sempre é bom garantir, né? Isso aqui é legal. 2.100 carros populares. É que ninguém vai comprar 2.100 carros populares. Então tanto faz também, gente. Se você quiser montar uma revendedora, ué. Uma revendedora? É, ué. 2.100 carros populares. Uma em cada estado brasileiro. Nossa, não vejo a hora de ganhar na Mega Sena para fazer isso. Ah, pelo amor, né? Sheila, carros populares. Só para ter mais trabalho. É isso. Bem, as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite. Agora, 150 imóveis no valor de 1 milhão cada, mas se for em dinheiro vivo, fica mais barato. Normalmente tem desconto. É verdade. Normalmente sai por menos. E vocês estão aí, ó. Pra quê, né? Dá tempo da Anitta? Acho que dá. Anitta é indicada a principal categoria do Grammy Latino. Arthur Queiroz. Anitta é a única brasileira a concorrer em uma das principais categorias do Grammy Latino. Com o envolver, ela disputa em gravação do ano e melhor performance de reggaeton. Recentemente, o mesmo hit garantiu à artista o prêmio de melhor videoclipe latino no VMA. Foi a primeira vez que uma brasileira venceu a premiação da MTV. No Grammy Latino deste ano, outro destaque é a indicação na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja de Marília Mendonça e a dupla Mayara e Maraíza pelo álbum Patroas 35%. O anúncio dos vencedores acontece no dia 17 de novembro em uma cerimônia em Las Vegas. Música Sertaneja de Marília Para quem não sabe, das 7h às 7h25, estamos na internet, estamos no YouTube, estamos no Band Play, aplicativo Band Play. Aliás, o Band Play é um belo aplicativo, viu? Se você ainda não baixou, baixe, dá para ver, por exemplo. Por exemplo, a nossa programação, dá para assistir o Masterchef, dá para acompanhar a Fórmula 1 ao vivo. Muita coisa bacana no Band Play, seja na TV, seja nas rádios. E é lá que nós estamos, das 7h às 7h25, para quem ainda não se acostumou. Mas se você prefere acompanhar o horário político, beleza, cada louco com a sua mania. Está todo mundo aqui, Carla Bigato, bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia, Ornão. E Sheila Magalhães, fala Sheila. Fala, Miguel, bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia para a Anitta. Bom dia para as árvores, hoje é dia das árvores. E as árvores somos nós? Parabéns a nós, então. Você sabe quem entrevistei esse cara uma vez? As árvores somos nós? É, o cara que gravou lá o famoso áudio do As Árvores, Jesus, como é que é? Jesus é o... Oi? Jesus é o agricultor e as árvores somos nós. Nós, nós. Quem tem mais de 30 anos sabe do que eu estou falando, um áudio que viralizou. É um meme, né? Quando nem existia essa palavra viralizar. Nem meme. Nem meme. Eu e o Marcelo entrevistamos, eu e o Marcelo Duarte entrevistamos ele no Brasil que não acaba mais. E... O cara não levava na boa. Não? Não! É um empresário que... Que resolveu diversificar, os negócios estavam indo bem e ele resolveu gravar um salmos ali pra distribuir de presente pros funcionários e gravou um CD com a voz dele declamando salmos. E aí ele travou nessa parte. Ele contava, ah, eu travei, aconteceu alguma coisa, eu tava cansado, sei lá o que aconteceu. Eu sei falar. Jesus é a agricultora, as árvores somos nós, tá vendo? Eu sei falar. Ele não levava de boa. E ele deve ter ficado felicíssimo que você resgatou essa história agora, né? Ah, é, mas... Terapia, né? Faz tanto tempo isso, ele deve ter feito terapia, já deve ter superado, vai. Assim a gente espera. E Sheila Magalhães, bom dia, Sheila. Falei, bom dia, bom dia pra todo mundo, já sim. Todos os colunistas estão conosco, nenhuma baixa. Daqui a pouco a gente vai falar também com o Thiago Leme, da França, a respeito da seleção brasileira, porque a seleção vai jogar seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. Então, vamos lá. Vamos aos principais destaques desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. E mais uma vez, a gente abre esta segunda, sei lá, meia hora, não, 25 minutos de jornal com a informação de momento. Nessa madrugada, houve um desabamento de prédio em Belo Horizonte. Foi um pouquinho antes das 5 horas da manhã. Uma pessoa morreu, os trabalhos de busca ainda são realizados. E a gente tem as informações chegando ao vivo, direto de BH, com o Victor Duarte. Victor, como é que estão as coisas por aí? Olá, bom dia a todos. O trabalho de resgate do corpo de bombeiros terminou agora há pouco. Infelizmente, uma mulher de 70 anos não resistiu e foi resgatada já morta. Ela estava com uma família, era a única família que estava nesse prédio. Quem acompanha a gente pela internet consegue ver aqui atrás de mim esse prédio desabou. Era um prédio de 5 andares, onde estava apenas uma família. Esse prédio ainda estava em construção, segundo a defesa civil e também segundo o corpo de bombeiros aqui no local. Como eu disse, havia uma família lá dentro, uma mulher de 70 anos. Não resistiu e morreu o marido dela, um homem de 76 anos e as duas filhas, duas mulheres na casa dos 40 anos foram resgatadas com vida. Todos eles resgatados com vida, menos essa mulher de 70 anos que infelizmente morreu no local. O corpo de bombeiros ainda não sabe o que teria causado esse desabamento, o que teria causado esse desmoronamento. A gente sabe também que esse prédio, quando desabou, atingiu uma outra casa, mas que não tinha ninguém no momento em que isso aconteceu. Foi por volta das 4 horas da manhã, segundo a defesa civil. Ainda vai ser feito um trabalho aqui na vizinhança para poder avaliar os outros imóveis. É para saber se tem algum risco de os outros imóveis também desabarem ou algum outro risco que pode ser causado nesses outros imóveis. Eu conversei com um pedreiro, ele inclusive trabalhava na obra. Ele me disse que ontem à noite, ele estava trabalhando aqui no momento, quando o porcelanato de um dos pavimentos do prédio começou a trincar. Ele recebeu então a orientação de que ele deveria interromper o serviço e que não precisaria mais voltar hoje aqui. Ele me disse que havia sim um risco desse prédio desabar. Então, só para a gente recapitular aqui, essa mulher infelizmente morreu. Essa mulher de 70 anos morreu aí durante esse desabamento aqui na Zona Norte de BH. Eu vou seguir acompanhando toda a situação. A defesa civil permanece aqui no local, assim como o corpo de bombeiros. E qualquer outra atualização eu trago aqui na Bandilha do FM. O Vitor, em geral, quando prédios desabam aqui no Brasil, são prédios com construção ilegal, sem documentação na prefeitura. Eu dou o exemplo daquele que desabou no ano passado em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Era um prédio que estava sendo construído, aliás, que havia sido construído pela milícia que atua naquela região, na Zona Oeste do Rio. Obviamente, é muito cedo, né? A prioridade não é essa. A prioridade agora é cuidar das vítimas e procurar as vítimas. Mas enquanto o Vitor acompanha esse trabalho, a redação está sempre lá ligada, buscando informações sobre a documentação desse prédio. Já há alguma informação sobre se havia uma autorização da prefeitura para essa obra? Pois é. Aqui no local ainda não tem essa informação de se havia essa autorização para essa obra. Mas o que eu sei é que não houve registros na Defesa Civil contra essa construção, avisando que essa construção talvez pudesse correr algum tipo de risco. A Defesa Civil disse que não houve nenhum chamado, mas a gente vai aguardar um laudo para saber o que aconteceu, o que pode ter causado, se essa obra estava de fato regular, se essa obra estava de fato com a documentação em via. Isso tudo a gente vai continuar apurando por aqui. Mas o que a Defesa Civil já adiantou para a gente é que não houve nenhum chamado anterior para eles sobre o risco desse prédio nessa construção que fica aqui na zona norte da cidade de Belo Horizonte. Obrigada. Vitor Duarte, trazendo as informações direto da capital mineira. Bom trabalho para você por aí, Vitor. Obrigado. Bom, vamos seguir agora falando sobre as investigações do desabamento de uma laje ontem em São Paulo, mais precisamente na cidade de Itapecerica da Serra. Nove pessoas morreram. O Lucas Josino está conosco ao vivo. Vai contar os detalhes a respeito dessas investigações, o balanço da operação, que foi uma operação muito delicada, dos bombeiros, de equipes de saúde e até de municípios vizinhos que tiveram de ir até o local fazer esse socorro. Josino, bom dia. Foi um dia longo por aqui ontem, viu, Sheila? Bom dia para você, para a Carla, para o Megale e para os nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo em frente ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Por aqui, seis pessoas continuam internadas, uma em estado grave. Ontem aconteceu também esse desabamento de uma laje em um galpão, onde acontecia um evento político aqui na região metropolitana de São Paulo. Nove pessoas morreram. Trinta e uma ficaram feridas. A maioria foi trazida aqui para esse hospital e já teve alta hospitalar, mas seis permanecem internadas. E outras duas também internadas em outros hospitais. O Hospital Pirajussara, que fica na zona sul de São Paulo, e também o Hospital das Clínicas, também as duas em estado grave. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde dessas duas pessoas. A operação do corpo de bombeiros foi bem delicada, como você disse. Oitenta homens tiveram que vir para cá, para esse galpão. Essa laje estava irregular, ela não fazia parte do projeto original desse galpão. Ontem à noite, depois da operação do corpo de bombeiros, fiscais do CREA, do Centro de Controle Regional de Engenharia, vieram para cá e fizeram uma vistoria nesse local. Nessa vistoria ficou constatada que esse galpão não havia licença, tanto da Prefeitura de Itapecerica da Serra, quanto do corpo de bombeiros. E depois disso, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os motivos. E também essa planta para saber por que esse lugar estava irregular e por que essa laje foi colocada lá de uma forma irregular, se não fazia parte do projeto original. O que é certo é que nove pessoas morreram dessa tragédia, 31 ficaram feridas. E agora a gente aguarda para ter mais informações sobre as pessoas que estão hospitalizadas. Viu, Sheila? Certo, Josino, obrigada pelas suas informações. A gente volta a te acionar já já para falarmos mais sobre esse episódio e triste episódio de ontem em Itapecerica da Serra. Bom trabalho, até mais. Obrigado para vocês também, até mais. A vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da corrida à presidência da República volta aos 10 pontos, pelo menos segundo os números da pesquisa Genial Quest divulgada hoje, agora há pouco, faltando 11 dias para a eleição. Lula tinha 42% na semana passada e agora tem 44%. Bolsonaro se manteve com 34%. Margem de erro de dois pontos para cima ou para baixo. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 7 para 6% e Simone Tebet, do MDB, de 4 para 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos totalizam 5% e outros 5% estão indecisos. Em um eventual segundo turno, Lula superaria Jair Bolsonaro por 50% a 40%. Entre os entrevistados, 76% afirmaram que estão decididos em quem vão votar. O índice é de 83% entre os que votam em Jair Bolsonaro e de 81% entre os que dizem votar em Lula. Entre os eleitores de Ciro Gomes, 51% afirmam que ainda podem mudar o voto. A Genial Quest ouviu 2 mil eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro, nos 26 estados mais o Distrito Federal, nível de confiança. É de 95% a pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-04459-2022. Jair Bolsonaro volta hoje ao Brasil depois da viagem ao Reino Unido para o funeral da Rainha Elizabeth e depois da participação da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Ontem, nas Nações Unidas, o presidente fez um discurso em defesa da economia, falou das realizações do seu governo, exaltou o agronegócio brasileiro, citou os atos de 7 de setembro e afirmou, sem citar nominalmente Lula, que o governo dele extirpou a corrupção. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e, em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão, por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Jair Bolsonaro ainda destacou os números do Brasil. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 2022 chega a 3%. Bom, é um discurso correto, muito melhor do que a gente imaginava. Todos ficamos aliviados por não ser um discurso que envolvesse xingamentos a ministros do STF, a mentira sobre as urnas eletrônicas, a citações diretas a respeito da eleição. A gente não deveria ficar em sobressalto a cada vez que o presidente faz um discurso, mas a realidade é essa. Ontem ele fez um discurso correto. Ah, mas ele pintou um Brasil ali que não existe. Mas isso aí é o que o presidente faz. O presidente não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, FHC, Temer. Todo mundo vai lá e pinta mesmo o Brasil edulcorado. É claro que teve muita distorção ali. A questão do meio ambiente. O Brasil preserva dois terços da sua mata. É verdade, mas esse não é o mérito de Bolsonaro. É o mérito de políticas que foram adotadas no passado. Nós defendemos a liberdade total, religiosa, liberdade de quem é cristão e católico, né? Porque a primeira dama estava recentemente ridicularizando uma religião de matriz africana. Comparando com o capeta. Não tem muita distorção. O Brasil pintado lá por Bolsonaro é muito mais colorido do que ele é de fato. Mas aí a nossa função e das agências de checagem é trazer à tona as distorções e mentiras que eventualmente tenham sido ditas. Mas o discurso não foi muito diferente daquilo que a gente já viu na boca de outros presidentes. Também não é papel do presidente ir lá e falar, olha, eu fui um horror durante a pandemia, eu só fiz bobagem, vendi remédio que não funcionava. Ninguém imaginava que ele fosse falar uma coisa dessas. No final das contas, entre mortos e feridos, salvamos-nos todos. Não vimos um vexame, certamente, na ONU. A passagem de Bolsonaro, diga, Carlinha. Não, chamou atenção, é claro que a gente sabe que o presidente é muito voltado a essa ala evangélica, né? Mas o que chamou atenção foi ele ter feito uma citação direta e bem direcionada à igreja católica, né? Ele falou sobre a possibilidade de receber padres e freiras que estão sendo perseguidos na Nicarágua. Achei isso, assim, curioso, sabe? Foi um ponto que me chamou atenção ali no discurso, porque a gente sabe que as falas normalmente são direcionadas aos evangélicos. E talvez esse ponto possa ser associado, de alguma forma, assim, mais próxima, né? Mais direta a um discurso eleitoral em que ele tenta também conversar com outras religiões para além, né? Das neopentecostais. Boa. A passagem de Bolsonaro também foi marcada por aquelas projeções, né? Que chamaram atenção aqui no Brasil e no exterior. No próprio prédio da Assembleia Geral, aquele que foi desenhado por Oscar Niemeyer, e no Empire State Building, no caso do prédio da ONU. A fotografia de Bolsonaro com as palavras shame, né? Que em inglês quer dizer vergonha, entre outras coisas. E na projeção do Empire State Building, entre outras coisas, tchutchuca, broxonaro e coisas parecidas. Muita gente deu risada achando aquilo criativo. Na opinião deste que vos fala aqui, as minhas companheiras talvez possam discordar, isso é você baixar o debate político ao nível praticado pelo próprio Bolsonaro. Eu entendo isso como uma boa política, você colocar um broxonaro ou um tchutchuca no Empire State Building. Ah, mas é isso que eles fazem nas redes sociais. Bom, eles fazem. Faríamos nós também? Aliás, eu não me incluo aí porque não fui eu que fiz aquilo. Não tenho nada a ver com quem o fez. Mas eu não gostaria que nós baixássemos o nível do discurso a uma disputa de quem produz o melhor e mais ofensivo meme nas redes sociais. Aqui, você sempre vai ter, o ouvinte sempre vai ter a defesa, por mais que seja uma defesa quixotesca, da boa política, da fidalguia, do diálogo, do entendimento, do reconhecimento do outro. E não de troca de ofensas para ver quem consegue ganhar mais likes nas redes sociais. Não sei a opinião de vocês. Não me parece uma boa maneira de fazer política. Bem, mas o fato é que logo depois do discurso, o PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral para impedir que Jair Bolsonaro utilize as imagens na ONU no horário eleitoral dele, assim como fez a chapa de Soraya Tronique do União Brasil. Por meio de nota, a campanha de Lula acusou o presidente de mentir e disse que o petista foi absolvido da acusação de desvios na Petrobras pela Justiça de Brasília. Afirmou ainda que Jair Bolsonaro esqueceu de dizer que os processos citados por ele foram anulados pelo STF e julgados improcedentes pela própria ONU. Lula ainda ironizou a declaração do adversário de que venceria as eleições em primeiro turno. O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema na zona. Ou seja, quando ele diz isso eu fico otimido porque ele já está prevendo a derrota dele. Bem, nessa terça-feira, Ciro Gomes e Simone Tebet cumpriram agenda no interior de São Paulo. Em Campinas, o candidato do PDT participou da convenção da Associação Brasileira de Supermercados. No discurso, afirmou que o país precisa de estoques reguladores para limitar a inflação dos alimentos. A candidata do MDB, por sua vez, visitou o Centro de Operações da Guarda Municipal de Indaiatuba, defendeu o uso da tecnologia na segurança pública e disse que a arma deve ser de uso exclusivo da polícia. O STF mantém a decisão do ministro Edson Fachin que restringe a compra de armas e munições. Leandro Aislan. Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o efeito do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de armas. A apreciação dos ministros foi concluída na noite desta terça-feira em plenário virtual, após decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça foram os que divergiram do relator. Fachin suspendeu trechos do decreto presidencial que flexibilizava o acesso a armas e munições por considerar que havia risco de aumento de violência política durante o processo eleitoral. O magistrado determinou que a posse de armas só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem efetiva necessidade. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre outros temas, por exemplo, a agressão sofrida por uma faxineira em Belo Horizonte e a não divulgação e não determinação da data em que o agressor deve ser ouvido pela polícia. Agora sim, o nome dele foi divulgado finalmente, mas ainda não tem a data do depoimento que ele deve prestar. Também o Eduardo Barão deve voltar mais tarde com a expectativa para o discurso de Joe Biden hoje na Assembleia Geral da ONU. Ele que adiou em um dia essa fala. Mas agora a gente fala da seleção brasileira, a seleção que segue treinando para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. A gente vai para a França agora conversar com o repórter Tiago Leme. Bom dia, Tiago. O que você traz para a gente de informação? Tudo bem, Carla? Bom dia para você, para a Sheila, para o Begali, para todo mundo que está acompanhando o Band News FM. O Tite fez ontem, na terça-feira, o primeiro treinamento de verdade aqui na cidade de Leava. Eu falo de verdade porque foi a primeira vez que ele trabalhou com bola, com equipe, e montou uma escalação bastante ofensiva, viu, Carla? Eu acredito até que não seja a escalação que ele vai mandar a campo no jogo de Copa do Mundo, mas ele fez um teste para algumas situações, quando o Brasil enfrentar uma retrânca ou estiver em situação adversa, escalou o time só com um volante, só com o Casimiro, e um meio campo com o Neymar e Paquetá, e três atacantes. O Richardson, o mais centralizado, o Vinícius Júnior e o Rafinha. É uma escalação realmente bastante ofensiva e muita gente pode me perguntar, pô, mas cadê o Pedro, né? É o Pedro que é o cara que todo mundo criou a expectativa para ver nesse jogo. É um atacante que está em boa fase no Flamengo, foi convocado pela primeira vez, assim, nas vésperas da Copa, digamos assim. O Pedro ontem não trabalhou com bola, porque ele chegou depois de viagem, mas hoje já deve entrar num treinamento mais intenso. Acredito, sim, que o Pedro vai ganhar uma chance de ser testado e tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo. Inclusive, o Pedro deu entrevista ontem, falou da resiliência que ele teve depois de começar o ano, uma fase, e acabou ganhando essa chance na seleção. E falou, olha, quando o Paulo Souza não me escalava lá no começo do ano, eu pensei em deixar o Flamengo, né? Lembra que o Palmeiras chegou a ser interessado no Pedro, então acho que o Pedro hoje treina e provavelmente vai jogar na sexta-feira. Eu acho que a maioria dos brasileiros quer ver o Pedro em campo, já que ele está numa boa fase no time carioca. Ou se quer, né? Ou se quer. Eu quero, gente. Então vamos só relembrar as datas das próximas partidas, Thiago. O Brasil joga nesta sexta-feira aqui em Le Havre, no litoral da França, contra a Gana. E depois, na terça-feira da semana que vem, em Paris, no estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain contra o time da Tunísia. São duas seleções africanas. O Brasil tem sempre aquele problema de conseguir enfrentar adversários europeus, né? Porque nessa data FIFA, nessa pausa internacional, as seleções europeias estão jogando a Liga das Nações, né? Que é um campeonato entre seleções europeias. Muita gente diz aqui que são amistosos de luxo, né? Então o Brasil não consegue enfrentar, por falta de adversários mesmo, essas seleções mais fortes. Mas o Tite, a comissão técnica, eles pediram para jogar contra africanos, porque na Copa do Mundo o Brasil tem camarões na primeira fase, uma seleção da África também, além da Suíça e da Sérvia. E a Sérvia vai ser o primeiro adversário da Copa, dia 24 de novembro, lá no Catar, daqui a praticamente dois meses, o Brasil estreia no Mundial. Ai meu Deus, ai meu Deus, a gente fica até arrepiado. Tiago, só uma pergunta. Você já conhecia Le Havre? Nunca tinha ouvido falar nessa comuna francesa. O que você conta para a gente daí, né? Como é que é? É uma cidade grande, pequena? Onde é que você está exatamente? Quem está acompanhando pelo YouTube consegue observar que ele está em um prédio, né? Muito provavelmente porque a gente consegue observar o topo de outros prédios ali do entorno. Você está onde exatamente, Tiago? Isso. Eu estou aqui na região central de Le Havre, muito perto das docas, né? Realmente, como você falou, eu estou no alto de um prédio aqui, numa varanda. Le Havre é uma cidade média para o padrão da França, são mais ou menos 180 mil habitantes. Le Havre fica na região da Normandia, aqui na costa do Atlântico, é perto do caminho para a Inglaterra, né? Perto do Canal da Mancha. É uma cidade portuária. O maior porto da França fica aqui em Le Havre. Não é das cidades das dez mais atrativas do mundo, digamos assim, mas tem um certo movimento por causa do porto. É uma cidade muito importante para o comércio aqui da França. Ela, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada, praticamente toda destruída. Depois foi reconstruída, inclusive é patrimônio da Unesco, por causa da reconstrução. E até para os brasileiros tem uma curiosidade interessante. Nessa reconstrução, vários arquitetos foram chamados. Um deles foi o Oscar Niemeyer. Então, tem umas obras aqui, em uma das praças, tem um monumento chamado Vulcão, que fica perto da biblioteca, que foi feito pelo Niemeyer. Então, ele tem uma participação importante nessa reconstrução de Le Havre, pós-Segunda Guerra. Muito legal. Le Havre significa, em francês, o refúgio. É mesmo? É. Sim. A Carla Fora do Ar aqui falou, nossa, que pequenininha, 180 mil. Gente, para padrão europeu, 180 mil é uma cidade de média para grande, como ele disse. Mas a gente está acostumado, né? São Paulo, milhões e milhões. Enfim, cidades... É que nem a gente fala aqui de Campinas, né? Campinas. Um milhão. O chinês vai falar, nossa, que pequenininha. É, exatamente. Guarulhos, sei lá. 180 mil é grande, pô. A minha cidade tem 35 mil. Ah, pequena, né? Ourofino. É, mas não é 180, né? É. Tiago, obrigada, viu, pela sua informação. Bom trabalho para você e até mais. A gente volta a conversar em breve. Seguimos por aqui esses dias acompanhando a seleção. Valeu, combinado. E só para não dizer que eu não falei das flores, né? Porque na semana passada eu até cheguei a anunciar, mas foi um pouco mais tarde. Nossa delegação, nosso time enviado para o Catar, para a Copa do Mundo, está definido. E aí, Luiz Megali vai para o Catar. Tinha muito ouvinte perguntando, e aí? O Megali vai? Ele conseguiu convencer a Sheila e tal? Não era só a mim que ele tinha que convencer, mas enfim. É, eu convenci e a Sheila fez um esforço monumental. A Sheila foi gente fina, foi bacana. É um dia difícil na vida das inimigas. Não é um dia fácil na vida de parte do chat do YouTube. Não é verdade? Não é, não é. Olha, Luiz Megali, Fábio França, Marcelo Duó, André Coutinho, Bruno Camarão, Aline Fanelli e a Glenda Kozlovski, os nossos enviados ao Catar. Cobertura completíssima aqui na Band News FM, transmissão dos jogos. E vai ser imperdível, vai ser demais. Já com abertura no dia 20 de novembro. Passa, ó, voando. Boa. Antes, gente, bem rapidinho, eu sei que a gente tá mega atrasado, mas hoje vai ter evento de UFC aqui na Band, vai ser pra quem tá acompanhando a programação em São Paulo, né, no Band News São Paulo, a partir das 10 horas da manhã. Então, assim, só tô colocando agora porque vai que Luiz Megali, depois de subir no octógono, né, isso vai acontecer hoje às 10 da manhã, com o Minotauro, ninguém mais, ninguém menos, você que tá ligando o rádio agora ou tá no YouTube agora, acha que é trótica, é brincadeira? Não. Não. Hoje vai ter isso, tá? 10 horas da manhã a gente vai ter Megali e Minotauro na disputa no octógono aqui no Pátio da Band. Finalmente frente a frente. Finalmente frente a frente. Então, talvez o Megali se poupe um pouco pra esse, né, pra essa programação que ele vai ter aí mais pra frente, cobertura da Copa do Mundo, novembro, então é isso. Se a gente não assistir aquele espetáculo que a gente espera, é o Megali se poupando um pouco fisicamente pro trabalho que ele vai ter que desenvolver. Verdade. Mas o Megali, ele tá casca grossa, porque ele já tomou muita porrada hoje, né, então ele tá se preparando pro Minotauro, que vai ser fichinha depois do que ele tá tomando aqui. Aquecimento do Minotauro. Depois do chat do YouTube. Foi aquecimento, não foi? É isso. Pobagenzinha. Então, UFC na Band, divulgação no ar, vai ser muito legal. Não, né? Gente, que isso? Nem um corrente, né? Nada. E aí, o octógono montadíssimo aqui, a gente tá mostrando na nossa live do YouTube, montado no Pátio da Band, vai ser imperdível essa luta. Luiz Megali, Minotauro, frente a frente, tem ouvinte aqui sugerindo o que deve estar escrito na sua lápide, tá? É, se quiser participar, só mandar pra cá. Mas quem devia mesmo tá no octógono? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento, Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 02 17. E se crede. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton. Bom dia. Como é que vai, grande corintiano? Não. Como é que vai, Megali? Você que ama o Parque São Jorge, como teu pai, Décio Megali, que jogava muita bola. Hoje, novinho, com 20 anos, seria titulado na Seleção Brasileira como médio volante, viu? É. Então é isso aí. Viu, Sheila Magalhães? Você quer corintiana também? Pode tirar o cavalinho da chuva, hein? E você também, viu, Carla Bigato? Outra corintiana. Agora, o Megali tá falando aí que fizeram marmelada no sorteio ontem no Rio de Janeiro. É claro que a CBF e a CBD não tem uma boa imagem. Mas foi uma coisa pública. A imprensa toda tava lá. Então é claro que todo mundo, na decisão, quer decidir a última partida em casa, jogando a primeira fora. Mas aí é uma faca de dois legumes, diria Vicente Matheus. Porque, historicamente, os visitantes ganharam mais Copa do Brasil do que os times locais. E pode, numa dessa, dar Corinthians. Só que eu acredito que o Flamengo vai ganhar os dois jogos. E no mais? Bem, agora eu queria saudar o Fernando Diniz, que tá vivendo o melhor momento da sua carreira. Ele foi um médio volante, nota 6, mas tá um técnico nota 9 no Fluminense, hein? E tá dizendo que a vitória contra o Flamengo foi a vitória mais legal de todas do Fluminense. E lá no PSG, mesmo com o nosso Neymar aqui no Brasil, entendeu? Com a seleção do Tite, tem uma briga de bastidores lá. Neymar e MAPE. Agora, é mala? É mala o Neymar. Mas tá jogando muito e pode ser a grande salvação da lavoura pro Brasil na Copa do Mundo. E nessa briga aí de egos, Neymar e MAPE, não. Não, olha, não tem nada a ver. O Neymar não tem culpa. É ciúme do francês, o MAPE. Tá bom? Um grande abraço pra vocês e até amanhã. Seu Caminho Formação do Helicóptero, Robson Ramos, bom dia. Oi, Carla Bigato. Bom dia pra você, pro ouvinte da Band News FM, pro Megali, pra Sheila Magalhães também. Na manhã desta quarta-feira, sobrevoando aqui a região de Perus, mais uma vez. Hoje, pra dar uma olhada, quanto melhorou, em relação a ontem, aquela situação toda provocada por aquele curto circuito na subestação Tietê, ali na região do Piquerique. Mas ele fez um teste pra algumas situações, quando o Brasil enfrentar uma retrana, que eu tiver em situação adversa, escalou o time só com um volante, só com o Casimiro e um meio campo com o Neymar e Paquetá e três atacantes. O Richardson, o mais centralizado, o Vinícius Júnior e o Rafinha. É uma escalação realmente bastante ofensiva e muita gente pode me perguntar, pô, mas cadê o Pedro, né? É o Pedro que é o cara que todo mundo criou a expectativa pra ver nesse jogo. É um atacante que tá em boa fase no Flamengo, foi convocado aí pela primeira vez, assim, às vésperas da Copa, digamos assim. O Pedro ontem não trabalhou com bola, porque ele chegou depois de viagem, mas hoje já deve entrar num treinamento mais intenso. Acredito, sim, que o Pedro vai ganhar uma chance de ser testado e tem grandes chances de ir pra Copa do Mundo. Inclusive, o Pedro deu entrevista ontem, falou da resiliência que ele teve depois de começar o ano, uma fase, e acabou ganhando essa chance na seleção e falou, olha, quando o Paulo Souza não me escalava lá no começo do ano, eu pensei em deixar o Flamengo, né? Lembra que o Palmeiras chegou a ser interessado no Pedro, então acho que o Pedro hoje treina e provavelmente vai jogar na sexta-feira. Eu acho que a maioria dos brasileiros quer ver o Pedro em campo, já que ele tá numa boa fase no time carioca. Ou se quer, né? Ou se quer. Eu quero, gente. Então vamos só relembrar as datas das próximas partidas, Thiago. O Brasil joga nesta sexta-feira aqui em Le Havre, no litoral da França, contra Gana, e depois na terça-feira da semana que vem em Paris, no estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain contra o time da Tunísia. São duas seleções africanas. O Brasil tem sempre aquele problema de conseguir enfrentar adversários europeus, né? Porque nessa data FIFA, nessa pausa internacional, as seleções europeias estão jogando a Liga das Nações, né? Que é um campeonato entre seleções europeias. Muita gente diz aqui que são amistosos de luxo, né? Então o Brasil não consegue enfrentar, por falta de adversários mesmo, essas seleções mais fortes. Mas o Tite, a comissão técnica, eles pediram pra jogar contra africanos, porque na Copa do Mundo o Brasil tem camarões na primeira fase, uma seleção da África também, além da Suíça e da Sérvia. A Sérvia vai ser o primeiro adversário da Copa dia 24 de novembro, lá no Catar, daqui a praticamente dois meses, o Brasil estreia no Mundial. Ai meu Deus, ai meu Deus, a gente fica até arrepiado. Tiago, só uma pergunta. Você já conhecia Le Havre? Nunca tinha ouvido falar nessa comuna francesa. O que você conta pra gente daí, né? Como é que é? É uma cidade grande, pequena? Onde é que você tá exatamente? Quem tá acompanhando pelo YouTube consegue observar que ele tá em um prédio, né? Muito provavelmente porque a gente consegue observar o topo de outros prédios ali do entorno. Você tá onde exatamente, Tiago? Isso, eu tô aqui na região central de Le Havre, muito perto das docas, né? Realmente, como você falou, eu tô no alto de um prédio aqui numa varanda. Le Havre é uma cidade média pro padrão da França, são mais ou menos 180 mil habitantes. Fica na região da Normandia, aqui na costa do Atlântico. É perto do caminho pra Inglaterra, né? Perto do Canal da Mancha. É uma cidade portuária. O maior porto da França fica aqui em Le Havre. Não é das cidades das dez mais atrativas do mundo, digamos assim, mas tem um certo movimento por causa do porto. É uma cidade muito importante pro comércio aqui da França. Ela, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada, praticamente toda destruída. Depois foi reconstruída, inclusive, a patrimônio da Unesco, por causa da reconstrução. E até pros brasileiros tem uma curiosidade interessante. Nessa reconstrução, vários arquitetos foram chamados. Um deles foi o Oscar Niemeyer. Então, tem umas obras aqui, em uma das praças, tem um monumento chamado Vulcão, que fica perto da biblioteca, que foi feito pelo Niemeyer. Então, ele tem uma participação importante nessa reconstrução de Le Havre pós-Segunda Guerra. Muito legal. Le Havre significa, em francês, o refúgio. É mesmo? É, sim. A Carla Fora do Ar aqui falou, nossa, que pequenininha, 180 mil. Gente, pra padrão europeu, 180 mil, uma cidade de média pra grande, como ele disse. Mas a gente tá acostumado, né? São Paulo, milhões e milhões, enfim, cidades... É que nem a gente fala aqui de Campinas, né? Campinas. O chinês vai falar, nossa, que pequenininha. É, exatamente. Guarulhos, sei lá. 180 mil é grande, pô. A minha cidade tem 35 mil. Ah, pequena, né? Ourofino. É, mas não é 180, né? É. Tiago, obrigada, viu, pela sua informação. Bom trabalho pra você e até mais. A gente volta a conversar em breve. Seguimos por aqui esses dias acompanhando a seleção. Valeu, combinado. E só pra não dizer que eu não falei das flores, né? Porque na semana passada, eu até cheguei a anunciar, mas foi um pouco mais tarde. Nossa delegação, nosso time enviado pro Catar, pra Copa do Mundo, está definido. E aí, Luiz Megali vai pro Catar. Tinha muito ouvinte perguntando, e aí? O Megali vai, ele conseguiu convencer a Sheila e tal. Não era só a mim que ele tinha que convencer, mas enfim. É, eu convenci e a Sheila fez um esforço monumental. A Sheila foi gente fina, foi bacana. É um dia difícil na vida das inimigas. Não é um dia fácil na vida de parte do chat do YouTube. Não é verdade? Não é. Olha, Luiz Megali, Fábio França, Marcelo Duó, André Coutinho, Bruno Camarão, Aline Fanelli e a Glenda Koslovski, os nossos enviados ao Catar. Cobertura completíssima aqui na Band News FM, transmissão dos jogos. E vai ser imperdível, vai ser demais. Já com abertura no dia 20 de novembro. Passa, ó, voando. Boa. Antes, gente, bem rapidinho. Eu sei que a gente tá mega atrasado, mas hoje vai ter evento de UFC aqui na Band. Vai ser pra quem tá acompanhando a programação em São Paulo, né? No Band News São Paulo, a partir das 10 horas da manhã. Então, assim, só tô colocando agora porque vai que Luiz Megali, depois de subir no octógono, né? Isso vai acontecer hoje, às 10 da manhã. Com o Minotauro, ninguém mais, ninguém menos. Você que tá ligando o rádio agora ou tá no YouTube agora, acha que é trote, que é brincadeira? Não. Hoje vai ter isso, tá? 10 horas da manhã a gente vai ter Megali e Minotauro na disputa no octógono aqui no pátio da Band. Finalmente frente a frente. Finalmente frente a frente. Então, talvez o Megali se poupe um pouco pra esse, né? Pra essa programação que ele vai ter aí mais pra frente. cobertura da Copa do Mundo, novembro. Então, é isso. Se a gente não assistir aquele espetáculo que a gente espera, é o Megali se poupando um pouco fisicamente pro trabalho que ele vai ter que desenvolver. É verdade. Mas o Megali, ele tá casca grossa, porque ele já tomou muita porrada hoje, né? Então, ele tá se preparando pro Minotauro, que vai ser fichinha depois do que ele tá tomando aqui. Depois do chat do YouTube. Foi aquecimento, não foi? É isso. É bobagemzinha. Então, UFC na Band, divulgação no ar. Você pode entrar armado? Vai ser muito legal. Não, né? Gente, que isso. Nem um corrente, né? Nada. E aí, octógono montadíssimo aqui. A gente tá mostrando na nossa live do YouTube, montado no pátio da Band. Vai ser imperdível essa luta. Luiz Megali, Minotauro, frente a frente. Tem ouvinte aqui sugerindo o que deve estar escrito na sua lápide, tá? É, se quiser participar, só manda pra cá. Sugestões. Mas quem devia mesmo tá no octógono? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento, Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 02 17. E se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, grande corintiano? Não. Como é que vai, Megali? Você que ama o Parque São Jorge, como o teu pai, Décio Megali, que jogava muita bola. Jogava, joga ainda. Novinho, com 20 anos, seria titulado na Seleção Brasileira como médio volante, viu? É. Então é isso aí. Viu, Sheila Magalhães? Oi, Milton. Você que é corintiana também? Pode tirar o cavalinho da chuva, hein? E você também, viu, Carla Bigato? Outra corintiana. Agora, o Megali tá falando aí que fizeram marmelada no sorteio ontem no Rio de Janeiro. É claro que a CBF e a CBD não tem uma boa imagem, mas foi uma coisa pública, a imprensa toda tava lá. Então é claro que todo mundo, na decisão, quer decidir a última partida em casa, jogando a primeira fora. Mas aí é uma faca de dois legumes, diria Vicente Matheus. Porque, historicamente, os visitantes ganharam mais Copa do Brasil do que os times locais. E pode, numa dessa, dar Corinthians. Só que eu acredito que o Flamengo vai ganhar os dois jogos. E, no mais, bem, agora eu queria saudar o Fernando Diniz, que tá vivendo o melhor momento da sua carreira. Ele foi um médio volante, nota 6, mas tá um técnico nota 9 no Fluminense, hein? E tá dizendo que a vitória contra o Flamengo foi a vitória mais legal de todas no Fluminense. E lá no PSG, mesmo com o nosso Neymar aqui no Brasil, entendeu? Com a seleção do Tite, tá uma briga de bastidores lá. Neymar e Mapê. Agora, é mala? É mala o Neymar. Mas tá jogando muito e pode ser a grande salvação da lavoura pro Brasil na Copa do Mundo. E nessa briga aí de egos, Neymar e Mapê, não. Olha, não tem nada a ver. O Neymar não tem culpa. É ciúme do francês, o M&P. Tá bom? Um grande abraço pra vocês e até amanhã.